E agora, atendendo ao pedido do pessoal do Projeto Guri de Piraju, a gente ouve Cazuza, Brasil! Não te convidaram a esta festa, pobres, que também já pararam pra me convencer, apagar sem feio, toda essa droga, que já vem malhada, antes que eu nascer. E agora, atendendo ao pedido do pessoal do Projeto Guri de Piraju, a gente ouve Cazuza, Brasil! E agora, atendendo ao pedido do pessoal do Projeto Guri de Piraju, a gente ouve Cazuza, Brasil! E agora, atendendo ao pedido do pessoal do Projeto Guri de Piraju, a gente ouve Cazuza, Brasil! O Brasil, mostra a tua casa, quero ver quem paga, a gente fica assim. O Brasil, vai ao teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. O Brasil, mostra a tua casa, a gente fica assim. O Brasil, vai ao teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. O Brasil, mostra a tua casa, a gente fica assim. O Brasil, vai ao teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. O Brasil, mostra a tua casa, quero ver quem paga, a gente fica assim. O Brasil, vai ao teu negócio, o nome do teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. O Brasil, mostra a tua casa, a gente fica assim. E a Rádio do Vale FM aproveitou esse evento do Flash Mob Para perguntar para as pessoas qual a importância da música na vida de cada uma delas Vamos conferir? O que significa a música para o senhor? A música para mim significa tudo, tudo na vida, tudo O que mais eu adoro nesse mundo é a música Dá para viver sem ela? Não dá, de jeito nenhum Até eu já estou com 74 anos completos, mas não dá para viver Até o fim é a música que eu adoro Música na minha vida é a vida também, né? Significa, eu gosto da música, o rock, eu gosto porque é uma música alta E a minha família inteira é roqueira, eu sou roqueiro também E a música para mim significa amor, vida e a paixão Música é tudo, em todos os momentos da minha vida a música tem um significado especial Desde o momento do meu nascimento até hoje tenho músicas especiais Música é felicidade, música é alegria, música é dança, música é viver A música significa a minha vida, meu sonho foi cantar E hoje você canta? Hoje eu canto O que você gosta de cantar? Eu gosto de cantar todas as músicas Mas tem alguma especial? Todas E hoje eu tô te lembrou E hoje eu tô te dando